E o consumidor brasileiro deve ver as contas de energia elétrica e água ficarem mais caras este ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, divulgou a projeção, indicando que a alta pode superar a inflação em 2024. As tarifas de energia elétrica devem subir em média 5,6% em 2024, segundo projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica. A alta está acima dos 3,86% da inflação estimada para o período. Todos os anos, a Aneel ajusta as tarifas de energia cobradas pelas distribuidoras. Além da inflação, a mudança no preço leva em conta o custo da geração de transmissão de energia, operação da distribuição, tributos setoriais e aumento da rede de energia do país. O aumento anual foi devido aos subsídios do setor elétrico. E esses subsídios são pagos por meio de tarifas, que são tarifas que estão na conta de energia. São os custos relacionados com a transmissão da energia, relacionado também com a distribuição da energia, os tributos, os encargos setoriais, as perdas de energia, as mudanças de contrato de compra de energia. Junto aos governos estaduais, municipais e federal, a Aneel tem buscado soluções para enfrentar as adversidades climáticas. Recentemente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em vários estados brasileiros. A conta de água também deve subir ao longo do ano. Um levantamento realizado por duas entidades do setor de saneamento básico aponta que a alíquota atual de 9,25% pode saltar para 27%. Mas chegar efetivamente a 18% nas tarifas devido aos créditos de serviços fornecidos para outras empresas. Ou seja, o valor da conta pode dobrar. Quando a gente fala no aumento da conta d'água e fala no valor de 18%, é um valor decorrente ao impacto que a reforma tributária vai ter sobre os operadores de saneamento. Hoje, as empresas de saneamento pagam apenas dois impostos, que é PIS e COFINS, e conforme aquilo que foi decidido no Congresso Nacional, as empresas passariam a pagar um IVA integral, que seria de 27%.